É incompreensível o descaso do Governo Federal com a saúde pública no país. Enquanto V. Exª fala, eu recebo aqui, lá do Norte Pioneiro do Paraná, a queixa de que a UTI está fechada por falta de recursos. Há uma lástima na cidade, na região, não há atendimento, há um caos na saúde. Lá em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A Edilondrina envia uma foto de médicos e funcionários do Hospital da Zona Sul em frente ao hospital, com faixas, fazendo protesto. Esse Hospital da Zona Sul foi construído pelo nosso governo há cerca de 22 anos. Lá estão protestando os servidores públicos do hospital. Ligamos a televisão e vimos o ex-presidente Lula, no programa do Ratinho, fazendo campanha eleitoral, afrontando a legislação e se queixando que o Senado Federal acabou com a CPMF, para justificar o caos que há na saúde. Subestimando a inteligência das pessoas, agredindo a nossa inteligência. Porque todos nós sabemos que com o fim da CPMF, já no primeiro mês, em janeiro de 2008, houve um acréscimo de receita maior do que o valor da CPMF. 40 bilhões por ano da CPMF que não aplicavam em saúde no país. 40 bilhões que eram desviados para outras áreas do governo. E, portanto, não se justifica este clamor do ex-presidente. O que há não é falta de dinheiro, é falta de competência e de honestidade. Há corrupção, roubo. Bilhões de reais são desviados dos cofres da saúde pública no país. E os doentes morrem, desassistidos. Há um descaso. Há uma insensibilidade pública. Há um desapreço ao ser humano. O que há irresponsabilidade pública é um assinte. Não se pode mais usar a mentira como arma para se proteger. assumam a incompetência e digam ao país que são incompetentes para gerir a saúde pública.